Olá aí rapaziada, estamos aqui diretamente do sítio Vendaval, rapaz, olha aí ó, essa pandemia fez a gente mudar um pouco o contexto Tivemos que aprimorar galera, plantando, criando, pra ver aí até onde vai, bora passar essa pandemia aí né Enquanto isso a gente tá aqui ó, estamos iniciando agora, tá tudo no começo, tem ali uma plantaçãozinha já de banana Deixa eu focar aqui, aí temos ali uma plantação de banana, ali eu vou fazer ali um viveiro pra galinhas Aqui já costumamos construir a casa, já tem uma banda coberta, a outra tá ali já esperando o madeiramento Temos ali um tanque escavado, já temos os peixes ali já criando, uma plantação ali de macaxeira É isso aí turma, está começando agora, ali tem algumas coisas plantadas, tem coco, tem machixe, abóbora, vinagreira Já uma série de coisas, por enquanto é isso aí, vai nos acompanhando aí, a gente vai ter que mudar um pouco o contexto agora ultimamente Nada de festas ainda né, vamos vendo que dá, acompanha aí